Olá pessoal, Léo Pereira, entre em contato comigo, tire suas dúvidas, precisando de suporte aí, é só entrar em contato. Pessoal, estou com uma conta aqui que ela já me deu 116%, então, está indo em média de 1% ao dia, 55, 28 e 8,48 desse mês. Então a continha está indo, aqui são outras minhas contas, se você digitar Léo Pereira aqui no MyFootbook, você consegue visualizar as minhas contas. Essa conta que está com prejuízo aqui, na verdade, eu estou com lucro nessa conta, não sei porque ele está constando esse prejuízo aqui não, mas nessa conta eu estou com lucro. Quando mudou aquela questão de alavancagem, eu acabei tomando prejuízo em algumas contas aí, que foi fechando as posições, mas está caminhando devagarinho. O menino disse que não está dando para tirar muita coisa não, na conta de mil reais eu nem abri, nem abri o MetaTrader hoje, ontem eu perdi 70, hoje eu nem abri, está do jeito que eu não gosto. Então essa aqui, com muito custo, consegui lucrar aqui R$90,00 e nos últimos 3 dias R$430,00. Então normalmente eu faço isso em 2 dias, buscando 2% ao dia. Mas quando o mercado está ruim, igual fica andando de lado, eu não gosto, fica terrível. Está vendo? Desce, você acha que vai cair e sobe. Você acha que vai subir para alcançar o topo aqui em cima e ele cai. Aí sobe, cai, sobe, cai. Então operar desse jeito é terrível. Não gosto não. Mas agora o robô está indo muito bem. Então no dia de hoje essa conta me deu R$67,70. Eu coloquei o robô que eu comprei do cara lá do asiático lá por mil dólares, coloquei ele na conta e eu estou com R$241,00 em aberto. Lembrando aquele caso, dois robôs que estão segurando aqui. Só aqui eu tenho de robô, olha aqui, tudo robô antigo. Robô antigo. Eu vou parar de mexer e já tirei. Mas mesmo assim R$245,00 em aberto. R$67,70 no dia de hoje. Coloquei aqui o robô asiático. Estou descobrindo ainda, testando as configurações. O cara não dá muita confiança, não explica muita coisa não. Mas está aí, R$838,00 de lucro. Então, essa conta está com R$834,00 de lucro. Essa é a conta que eu coloquei só o robô asiático aqui. Eu coloquei aqui o robô Tron aqui, mas só para fazer um teste aqui. Mas ela está com o robô asiático. Esse robô veio lá de Singapura. R$619,00 de lucro. Essa é a conta do MyFxBook, como que eu abri agora. Essa é a conta do MyFxBook, R$325,00 no dia de hoje. Está vendo? Eu coloquei aqui o robô do cara asiático aqui nessa conta. Ele está indo bem. Não dá para entender, né? Tem conta que parece que ele vai melhor. É igual... Aí está aí. Até agora, R$2.226,00 de lucro nessa conta. Essa é a outra conta R$47,00 e R$47,81. Pessoal, presta atenção. R$47,81. Está dando muito lucro do R$2.781. Então, R$398,00 em aberto. Está bonitinho aqui, né? Está indo bem. R$47,00. Vamos colocar aqui. Tudo histórico. R$554,00 de lucro. Já tirei R$1.000,00 aqui. R$554,00. E essa conta aqui? Vamos olhar essa outra conta aqui. R$101,00 em aberto. Está ótimo. Está vendo que as contas estão tudo pouco, a coisinha em aberto? É aquilo que eu falei. Manter os 10%. Se é preciso, eu desligo o robô. Mas eu mantenho aqui 10%. Nunca vou quebrar a conta desse jeito. E você nunca vai quebrar a conta mantendo os 10% em aberto. Por isso, tem que ter o robô moderado, né? O robô agressivo, ele quebra uma conta em coisa de segundos. É aquela conta do My Facebook que estava dando 30 contas negativas, olha. Deu R$132,00 no dia. Se eu colocar aqui o histórico. O R$311,00 positivo. E ela está mostrando que ela está com 30 e tantos negativos lá. Essa conta aqui. Não sei o que está acontecendo. Que erro que está dando, não. Então, pessoal, é isso aí, né? Não tem muito milagre, não. Você vai ganhar o percentual em cima do seu capital. Vou comparar um vídeo aqui do dia de hoje que eu achei interessante. Olhando na internet, pesquisando, achei um vídeo aqui interessante, olha. Olha o título do vídeo. Vou compartilhar esse segredo maravilhoso com vocês. Vamos lá, meu amigo. Carregando, está meio lento aqui. O nome do vídeo é... Vamos, meu filho. Está lento aqui. Deixa eu apertar a pausa aqui. Então, o nome do vídeo é... Como ficar rico no Forex mesmo começando com 10 dólares. Então, maravilhoso, né? Como ficar rico no Forex mesmo começando com 10 dólares. Muito bom, né? Ah, então, a partir de hoje você muda a sua vida aí. Com 10 dólares você já pode ficar rico aí. Pessoal, na verdade, isso aí não existe, né? Como é que você vai começar? Pelo vídeo que ele explica que você vai ganhando, duplicando, tal, tal. Mas não rojo com isso. Se eu for explicar, né? Se eu for explicar... Na teoria é muito fácil. Ah, se eu driblar um, dois aqui, dá um chapéuzinho, eu faço um gol, tal. Ah, é muito simples. Agora, vai na prática para você ver. Com 10 dólares você nem opera. Nem opera. Uns pouquinhos pipes lá, só quando já quebrou já. Não tem jeito. A não ser que você for um gênio. Nem gênio. Porque você desenvolve um robô, nem um robô consegue fazer isso. Então, pessoal, não tem jeito, pessoal. Não tem mistério, não. Outro vídeo aqui. Como operar com uma conta de 200 dólares. Olha, não é fácil não, viu? Um valor ideal é mil dólares. Claro que quanto mais, melhor. Mas no mínimo mil dólares. Para você operar. Dá para começar a dar, mas não é fácil. Com mil dólares fica um pouco mais fácil. Então, não adianta. Esses vídeos aqui é toda conversa fiada. O que você vai ganhar? Você vai ter que ter um capital. Então, se você tem aqui. Se você tem uma conta de 1.800, é melhor. Aí você pode pegar um bônus da corretora e começar. Acima de mil dólares fica muito mais fácil para você trabalhar. Entendeu? Agora, eu acho tão engraçado que... O pessoal conhece aí o Robotron. Tem um amigo que já tinha me falado que ele roda bem. Está rodando muito bem naquela corretora Roboforex. Que eu nunca usei. Rapaz, mas ontem foi acessar a conta do cara aqui para olhar. Mas... Incrível. Na Roboforex ela acerta muito. Nas outras corretoras ela acerta... E não é ruim, não. Dá uns 10% ao mês. Mas incrível como é que ela acerta na Roboforex. Na conta do cliente, né? Não é minha, não. Nunca usei, mas fiquei até impressionado. Então, vai essa dica aí. Não sei se alguém usa a corretora Roboforex aí. Ela tem até bônus. É legalzinho para... Parece que é uma conta corretora boa para trabalhar. Beleza? Então, está aí, pessoal. Qualquer dúvida, me mande um e-mail. Eu respondo todo mundo aí. Precisar é só entrar em contato comigo aí. Ajuda que você precisar entrar em contato comigo que a gente faz um bem bolado aí. Robô. Você abre uma conta de parceria com a gente. Se precisar de um apoio aí para operar manual. Sei lá. Manda aí. Eu procuro ajudar quem que... Qualquer pessoa que precise de uma ajuda aí. A gente combina alguma coisa aí que esteja ao seu alcance aí. Para você ter resultado... Bons resultados no mercado financeiro. Então, não vai ser o... O dinheiro não vai ser o problema, não. A gente faz uma forma aí de ter uma parceria aí legal aí para todo mundo aí. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus.